Bom gente, o Top Vendas está aqui ó, na Caboças. Claro gente, épocas escolares, férias escolares, está na hora de você pensar naquela viagem com os filhos. E a Caboças pensou em você. Que tal a gente minimizar aquela história de aeroporto, muita mala, muita bolsa? Pois é, a Caboças tem malas exclusivas como essa aqui por exemplo. Olha só que bacana, cabe de tudo. E a Clarice está aqui para falar um pouquinho mais para nós, né Clarice? Tudo bem? Tudo bem. Caboças oferece desde mochilas, bolsas femininas, é isso? Exatamente, temos variedade de mochilas, né? Malas para viagem, frasqueiras. E aqui em São José dos Campos são três endereços, né? Exatamente, estamos aqui na Rubião Júnior, número 37, temos mais três lojas aqui em São José dos Campos. Quer dizer que o cliente, atenção você cliente, que vai viajar, dá uma passadinha aqui na Caboças e vem adquirir uma mala exclusiva. Cabe de tudo, né? Tem umas malas exclusivas aí, né? Temos malas grandes, temos pequenas, média, grande, o tamanho que o cliente precisar nós temos. Qualquer formato. Exatamente. Cabe de tudo. Cabe de tudo. Muito bem, está aqui, Top Vendas.